José António Freire Antunes, antigo deputado do PSD, morreu ontem na cidade de Versailles, em França. Foi também adjunto político de Cavaco Silva entre 1988 e 1993. Foi autor de mais de 20 livros sobre a história e as relações externas de Portugal. Escreveu inúmeros artigos publicados em diversos jornais e revistas. Valesceu aos 61 anos. José Freire Antunes nasceu na Covilhã, onde estudou até aos 17 anos, a altura em que decidiu mudar-se para Lisboa. E até a próxima.